Em nova fase da Lava Jato, a Polícia Federal prendeu o presidente da GE para a América Latina e também executivo da Philips. A operação foi determinada pelo juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio, e investiga fraudes em contratos na área da saúde no governo de Sérgio Cabral e do atual governador Luiz Fernando Pezão, ambos do MDB. Ao todo, o magistrado mandou prender 22 pessoas. Entre os detidos, Dauro Esperanzini Jr., atual presidente da GE. A prisão ocorreu devido à atuação dele quando trabalhava na Philips. O outro preso é Frederic Knudsen, atual executivo da empresa. Os agentes da Polícia Federal fizeram buscas também na sede da Philips, em Barueri, na Grande São Paulo. Os executivos são investigados por suposta formação de cartel de fornecedores de equipamentos médico-hospitalares, que teria atuado no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Rio, entre 1996 a 2017. Segundo as investigações, o esquema de corrupção no INTO movimentou um bilhão e meio de reais em 12 anos. Havia um excesso de equipamentos adquiridos que não eram utilizados. A CGU chegou a constatar que foram adquiridas mais mesas cirúrgicas do que salas de cirurgia que existem no INTO. E cada mesa cirúrgica dessa precisa de um kit super complexo, de instrumental, que também tem um valor altíssimo. Equipamentos de alta complexidade que estavam sem uso. Então isso permite verificar, visualizar como que a corrupção afeta as escolhas públicas e prejudica diretamente a população. A operação de hoje foi batizada de Ressonância. É um desdobramento da operação Fatura Exposta, realizada em abril do ano passado. Na época foram presos Sérgio Cortes, ex-secretário de saúde do governo Sérgio Cabral, e os empresários Miguel Esquim e Gustavo Estelita. A suspeita é que Cortes favoreceu a empresa de Miguel Esquim em licitações. A Oscar Esquim é uma das maiores fornecedoras de próteses do Rio. Estelita é sócio de Miguel. Na operação de hoje, os empresários Miguel Esquim e Gustavo Estelita tiveram novamente a prisão preventiva decretada. Em dezembro do ano passado, eles foram soltos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Em fevereiro deste ano, foi a vez de Cortes sair da prisão, também por determinação do ministro. Já Cortes foi intimado a prestar esclarecimentos. Segundo a Procuradoria, o esquema duraria até hoje e não foi interrompido nem com a prisão dos três na primeira fase da operação. De acordo com o Ministério Público, as multinacionais ajustavam as licitações em troca de pagamento de comissões exorbitantes a Miguel Esquim, no exterior. A Justiça decretou o bloqueio de bens dos investigados, no valor de R$ 1,2 bilhão. Em nota, a GE ressaltou que não é alvo de investigações. Disse que a prisão do presidente da companhia diz respeito à época em que ele trabalhava em outra empresa. A Philips diz que ainda não teve acesso ao processo, mas que está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos. E aí